O teu cabelo é dourado e o teu sorriso é lindo Na tua boca uma fonte onde eu quero beber O brilho dos teus olhos que mais vem mais que o sol Você é tão bonita, mas são tantas coisas que eu não consigo dizer A tua pele molhada aos poucos vai secando E no teu copo ficando um gosto de sal Queria ser a água, queria ser o sol Queria ser a onda, no mar no teu corpo Queria tanto te amar Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, mande o meu ser, veni Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, mande a minha ser, veni Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu estou morrendo de amor Eu já não sei o que digo, nem o que fazer Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, mande a minha ser, veni Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, mande a minha ser, veni Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu te quero tanto, veni Sálvame, mande a minha ser, veni Sálvame, eu estou morrendo de amor Sálvame, eu estou morrendo de amor